Isso aqui é uma realização, né? Eu vou começar ali, né? Eu desde ter isso aqui, né? Mas comecei a tirar os tijolos. Isso é uma realização, porque para um cara gordinho como eu, que não faço atividade física, né? 60 anos de idade, eu não vou dizer que seja fácil, né? Trouxe uma por uma para cá, mas eu fiz. Isso é uma realização. Querer é poder.